Sua! Joga na parede, chama de lagartixa E ela fica louca, logo se entrega Já tá me chamando de capitão caverna Ela fica louca, logo se entrega Já tá me chamando de capitão caverna Uga, uga Uga, uga, bora, grisar Uga, uga Uga, uga A rocha vai, vai Bora, Cacilas, o porro, assim, bora, vai, vai Eu só sei fazer amor Amor, amor, antiga, amor do tempo O tempo das caverna Eu sei fazer amor Amor, amor, antiga, amor do tempo O tempo na parede, chama de lagartixa Pega o lagartixa, chama de lagartixa E ela fica louca, logo se entrega Já tá me chamando de capitão caverna Ela fica louca, logo se entrega Já tá me chamando de capitão caverna Uga, uga Uga, uga Uga, uga A rocha vai, vai Bora, Cacilas, o porro Minha velha e dona, Saraia, Moreira Curtam o marinho Vamos lá, senhora Saraia, Moreira Bora, filho Moreira Fala, moçada bonita Aqui quem fala é Mazim Morena e banda Boca de Lito Gente, quem ainda não for inscrito no nosso canal Se inscreva aí Enfim o dedo No like Deixa seu comentário, viu E chama, quer pressão? É show, papai É show, papai